Quando a gente chega em 2008, a missão é o seguinte, ou ganha-se, ou você vai estar pra sempre sendo lembrado como aquela geração que na hora do Vamos Ver não consegue. Dois anos antes dessa conquista, em 2006, a gente também joga o Mundial contra a Rússia e a gente também perde numa situação semelhante. Então a gente só reforçava esse discurso a cada derrota. Você passou pela sua cabeça assim, ganhou e aí? Você considerou assim, tá feito? Tá pago? Olha, essa medalha emocionalmente, ela foi muito desgastante, muito difícil pra mim, pessoalmente. Eu não sei se eu vou devolver não, porque tá aqui... Ah, então bota as duas, vai. Tá dando colorido. Por favor, eu quero essa foto. Qual é o lado que eu uso ainda? Ah, o que você quiser. Se ganha uma medalha, você bota como você quiser. Olá, minha gente. Essa é a terceira temporada do Botequim da Tereza. E no meu boteco, vocês sabem, a gente reúne três paixões da minha vida. Música, petisco e um bom papo. Na edição de hoje, eu vou receber a melhor líbero do planeta. E da lista de ouro, a minha querida amiga Fabiana Alvim. Pra receber a Fabi, eu vou preparar o Vixe Mainha, que é um omelete pra lado especial do Bar do Tino, que fica no Morro dos Prazeres, no centro do Rio de Janeiro. O Bar do Tino é tão família, que os clientes fazem questão de tirar foto com os anfitriões da casa. O casal Severino Alves e Elemi Santana. Conhecido pelas fartas porções de carne assada no bar, o Bar do Tino fica acima do boêmio bairro de Santa Tereza, numa das casas mais altas da favela, cuja trilha dura cerca de 10 minutos no meio da mata. Muitos turistas sobem pra provar essas delícias, uma das melhores experiências pra quem tá visitando o Rio de Janeiro. E pra fazer essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Anota aí. Dois ovos, um pouco de salsinha e cebolinha, queijo parmesão, um punhado de queijo coalho, queijo coalho ralado, tá gente? Sal e orégano a gosto e um fiozinho de azeite. Agora a gente vai bater esses dois ovos por dois minutos. Amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu curto E não lembro de voltar Você sabe bem, minha doça é uma gêmea Quem tem a alma boena É que o samba pega que nem feitiço Quando ele pega eu engueço Só saio quando acabar Eu vou pra gambol e de lá vou pra lá Bom, bati por dois minutos os ovos Agora eu vou acrescentando Queijo ralado Queijo coalho Salsinha Cebolinha Rodinho de orégano Vou dar uma misturada aqui Uma pitadinha de sal Bom, agora que eu mexer tudo aqui Eu vou untar a frigideira Com um fiozinho de azeite E aí, uma dica Você pode fazer com um papel toalha Ou com um pincel, tá? Pra não sujar a mão E também pra não grudar O omelete ficar soltinho aqui dentro Esquentar a frigideira Ó, uma dica Ao invés de jogar aqui no fogo Eu vou trazer a frigideira pra cá Porque aí eu tenho mais controle Entendeu? Ó Joguei Agora sim Nossa, é bonito, né? Tá vendo? Pra Fabizinha, que é uma medalhista olímpica Olha aí, ó Um belo pratinho Com as cores da bandeira do Brasil Pra ver o ponto Eu vou esperar Eu vou ficar observando a borda dela, tá? Pra não deixar queimar Mas deixar ela tostadinha Então agora, olha Pra virar de novo Eu vou botar o prato aqui Segura o prato e Tum A parte crua tá embaixo Eu vou agora assar essa parte de baixo Fazer isso aqui, ó Botar ela de volta na frigideira Com a parte crua pra baixo Agora é só aguardar Deixar o outro lado Ficar tão douradinho Como esse aqui, tá? Passar pra cá Que beleza Bom, o omelete já está pronto E pra acompanhar Eu vi que lá no Barbutino Eles fazem uma saladinha Bem colorida, ó Que beleza Agora é só aguardar a Fabi Olá, minha gente Eu tô muito feliz Que eu tô recebendo aqui A bicampeã olímpica A gigante Fabiana Alvim Minha querida Eu preparei pra você Um omelete do Bar do Tino Que é lá do Morro dos Prazeres Vamos dar uma provadinha Só pra não esfriar Espero que você goste Uma delícia Tem parmesão Mas também tem um queijo coalho Muito bom, hein? Então, Fabi Eu Quem me conhece Quem me acompanha Sabe que, assim Eu sou muito fã do vôlei Você Eu considero a melhor líbero do mundo Acho muito difícil Alguém chegar no nível Fabi, assim Em algum momento Você não é assim Você não é soberba Você é uma pessoa maravilhosa Mas em algum momento Você entendeu o seu lugar Assim Porque pra gente Era uma segurança tão grande ter você Tão grande Olha, primeiro dizer que é um prazer Estar aqui contigo Você é uma pessoa O vôlei agradece, né? De ter você como fã desse esporte Você só Nos engrandece, né? Por acompanhar Eu sei quanto você é fã E, assim, na verdade O que acontece? Eu meio que A posição de líbero Foi uma oportunidade De seguir nesse esporte Eu sempre fui um atleta Completamente fora dos padrões, né? Por incrível que pareça Eu jogava atacando Com essa altura Mas como eu via Outras jogadoras Que também não preenchiam Esses pré-requisitos De altura E compensavam com impulsão Eu achava que dava Então eu acabei surgindo Profissionalmente pra esse esporte Junto com a posição de líbero Ela foi inventada em 1998 Era meu último ano de juvenil Então eu acho que tem uma relação De identificação Com sobrevivência E o amor, né? Era muito difícil Ver uma criança No início Querer ser líbero Porque o líbero Ele não ataca Não faz ponto Não saca Em tese Ele participa pouco Aos olhos das pessoas No jogo Eu acho que eu cresci junto ali E eu entendi Que eu tinha responsabilidades Dentro de um esporte Que é extremamente coletivo E eu acho que Pela minha personalidade também De querer coordenar Comandar Contribuir Eu me vi assim Como uma peça importante Na engrenagem desse time Que também fui muito privilegiada De uma geração Que conseguiu Coisas importantes Ouvir alguém falar Bicampeão Olímpico Ainda me sou estranha De verdade Porque Hoje imaginar que a gente Esse ano, né? 2022 A gente faz 10 anos Da conquista de Londres Então Pra mim É estranho Lembrar disso Imaginar que você faz parte De um seleto grupo De bicampeões olímpicos Eu queria que você falasse pra mim O que foi essa aqui 2008 Que é a primeira medalha de ouro E depois a gente vai falar sobre essa aqui Mas essa foi a primeira E assim Eu vou falar como espectadora Ver um time que Ah, dessa vez não foi Não, da próxima vez a gente vai Não, agora não vai Agora não vai Quando finalmente chegou Qual é a sensação A primeira coisa que passa na cabeça É que eu tava dentro da televisão Vivendo um sonho Assim Porque eu Assim como você Eu sempre fui muito fã Da seleção brasileira Em especial da seleção masculina Que inaugurou A caminhada de vitórias Com a geração de prata E depois com a geração de ouro 92 Que foi a que eu vi pela televisão Cara Tereza, assim É muito louco Imaginar Que Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro Eu sou de Irajá Brincava na rua E eu tinha o esporte muito mais Como uma coisa Social mesmo Pra não estar fazendo Coisa Exatamente Mudicidade ali Pra preencher meu dia E tal Imaginar Que dali Eu ia conseguir jogar vôlei Um esporte Que como eu disse Tem a coisa do De você preencher algumas questões Que eu não preenchi a nada A não ser a minha personalidade Ser destemida E de repente Inventaram uma posição Que eu não sei quem foi Não tem nome Não sei se é homem Se é mulher Se é brasileiro De onde vem Que eu queria inclusive agradecer Porque tornou o esporte mais democrático E a partir dessa posição Tem uma transformação na minha vida Que eu cheguei naquele lugar Quando eu estava lá na televisão E eu sonhava assim De disputar uma Olimpíada Então Tem uma coisa também De tipo Caramba A questão da mulher Porque quatro anos antes Dessa Olimpíada A seleção feminina Joga uma semifinal Contra a Rússia Num jogo de 24 a 19 Ganhando O Brasil ganhando Podendo fazer pela primeira vez Na história Uma final olímpica Então só para a galera Que não acompanha muito Vou lhe entender 24 a 19 O Brasil precisar fazer um ponto E a Rússia precisar fazer sete Para virar aquilo ali E o improvável aconteceu A Rússia virou aquele sete E depois ganhou o tiebreak E a gente ficou muito marcada E é uma coisa que para mim Incomodava demais Enquanto mulher É coisa do Porque a gente chegava a acreditar nisso Esse discurso Ele é tão repetido Que você acreditava Que a mulher Na hora do vamos ver Ela não era capaz De resistir De persistir E a minha geração Veio depois disso Eu participei um pouco Dessa geração E quando a gente chega em 2008 A missão é o seguinte Ou ganha-se Ou você vai estar Para sempre Sendo lembrada Como aquela geração Que na hora do vamos ver Não consegue Dois anos Antes dessa conquista Em 2006 A gente também joga o Mundial Contra a Rússia E a gente também perde Numa situação semelhante Então a gente só reforçava Esse discurso A cada derrota E aí quando chega em 2008 Eu me lembro Como se fosse hoje A gente se apresentando Lá em Saquarema Para treinar Onde é o centro de treinamento E a gente falava Cara Só a gente pode mudar Essa história Só a gente pode fazer diferente E quando chega em 2008 Que a gente consegue Uma campanha De perder apenas um set Na final A gente ganhou De todo mundo Inclusive da Rússia Por 3 a 0 E na final Contra os Estados Unidos Por 3 a 1 Aquilo ali é É uma Sei lá É uma catarse De sentimentos Sabe Também Me remete Como fã Aquela geração Como eu disse Que começou De Isabel De Jaqueline De Vera Mossa De Ana Moussa Todas que passaram por ali De Ricarda Que foi a primeira Libra a jogar uma Olimpíada E imaginar Cara Vou escutar o hino do Brasil Isso Isso Se tem uma coisa Que eu tenho saudade É desse momento do pódio Porque A única possibilidade De você ouvir o hino Do seu país É subir No lugar mais alto Do pódio E Mas assim Ali eu acho Que a gente coroa E fala Ó A gente pode A gente é mulher E a gente presenteou Todas as gerações ali Que vieram antes da gente Eu queria que você falasse De Londres Porque Londres A gente já sabia Que a gente não ia ter A Fabi Eu pelo menos Já tinha essa ideia Assim Eu falei Cara Essa medalha É pra Fabi Cara O que você passou Pela sua cabeça Assim Ganhou E aí Você considerou Assim Tá feito Tá pago Olha Essa medalha Emocionalmente Ela foi muito Desgastante Muito difícil Pra mim Pessoalmente Primeiro porque Eu sempre me coloquei Nesse lugar De De agregadora E se tinha Alguém que tinha responsabilidade Era eu Que era uma das mais velhas Eu junto com a Fabi Com a Sheila Éramos as mais velhas E a Thais E aquele ciclo Porque assim Tetê Pensa o seguinte Você chegou no ápice Em 2008 E você vai seguir Se preparando Se dedicando Abrindo mão Porque é uma É uma dedicação intensa Durante os próximos Quatro anos Pra conquistar Se tudo der certo Mais uma medalha de ouro É incrível Mas em tese É a mesma coisa Em tese Eu tô querendo dizer o seguinte Como é que você Explica Pra essa geração Que tá chegando Que eram algumas Com aquelas que já estavam ali E principalmente Pra que já estavam Que vocês vão ter que seguir Na mesma batida Não existe atalho E isso Emocionalmente Foi muito ruim Assim, sabe Pra gente Só que Especificamente As duas semanas dos jogos Elas são antagônicas A gente vai de uma primeira semana Onde a gente Só não se desclassificou A gente chegou na final Assim Chegamos até aqui A gente poderia Tá em casa Vendo a televisão A gente tá Em uma final olímpica De novo Pela segunda vez Elas ganharam o primeiro set Assim, né Foi 25 a 11 Alguma coisa assim E eu me lembro Na virada do set A gente falando E a Sheila Que tinha jogado Uma enormidade Naquele quinto set Contra a Rússia Falando assim Cara A gente não chegou aqui Por cá Ninguém ganhou nada Pra gente Se a gente chegou Eu vou pelo menos Fazer valer isso aqui Só que o jogo muda Completamente de mãos E eu lembro Que uma coisa Que a Sheila falou também E aí era um Era um som Meio oníssono Mesmo assim Cara Campeãs olímpicas Somos nós É outra coisa Que me arrepia Nossa Que fala importante Nós somos as atuais Campeãs olímpicas Elas estão Atrás da medalha de ouro Ainda Vou te fazer uma pergunta Mas antes de você fazer Eu vi que É da mesma cor Da minha roupa Então eu acho Que eu vou tirar Uma ondinha aqui Eu vou ver até quando Eu vou aguentar Esse peso aqui No meu pescoço Porque gente É muito pesada A medalha Olha aqui Combinou hein Uma coisa Que eu Eu nunca tentei Pra isso E eu demorei Assim Eu só fui entender Quando me pediram Pra A Helena Fez um Um filme Sobre o vôlei Me pediu pra fazer a música E aí eu fiquei Um final de semana Assim Vendo várias entrevistas De atletas E tal E aí caiu uma ficha Pra mim Eu falei Gente Atleta sente dor Jogar com dor Jogar com dor É uma coisa Que a gente não imagina Que isso aconteça E isso é comum Um atleta Jogar com dor Sim Sem dúvida Eu fui uma jogadora Que tive pouquíssimas Lesões sérias Mas eu acompanhei De muito perto Lesões Que Por exemplo A da Natália Que era um tumor Na canela Lesões de joelho Que a atleta Ficava a temporada inteira Nove, dez meses Sem pisar ali Sem saltar Eu convivi com o Fofão Depois Eu falava Cara Será que vai ser isso Assim Parar de jogar Você vai sentar Sentir dor Não vou poder fazer Outras atividades E eu vi muita gente O esporte evoluiu muito Também A gente percebe Que hoje tem As suas especificidades Tem uma preocupação Preparação física Evoluiu muito Controla-se E se antevém Também Isso vem muito Também do futebol Esse desgaste Porque o futebol Imagina Os jogadores Valem milhões E tem essa preocupação Com uma lesão Com um desgaste E a gente vê menos Mas você se acostuma É difícil falar isso Mas você se acostuma Com algumas dores Ou melhor Ela faz parte Daquilo ali Do processo O importante É o atleta Entender Isso você vai Adquirindo com o tempo E com a experiência Entender esses limites Porque às vezes A gente não quer Não quer parar Eu acho que você É importante ali Como comentarista Mas você é importante Como a Fabiana Alvim A gente A gente Quando eu virei comentarista É uma linha muito tênue Você está ali Ex-atleta Então você de fato Sabe O que se passa Eu sempre brinco Quando alguém fala Não, essa bola foi Pelo amor de Deus Eu falo Acontece E acontece com todo mundo Você vai aprendendo A fazê-la No início Eu me lembro Que eu tinha Um certo desconforto Para criticar As meninas Sabe Os rapazes também E você vai aprendendo Criticar faz parte Analisar o jogo Quando o jogo não está bom Também faz parte Porque fazer jogo bom O tempo inteiro Aquele jogo Que tem diversos rallies É fácil Eu quero ver Fazer jogo E analisar E tirar coisas boas Daquilo que não é simples E o meu papel É passar a minha experiência E a minha vivência Que nem sempre Vai ser igual a sua Vai ser igual Do Marco Freitas Do Nauber Do Carlão E isso é que é legal O esporte é diverso Por conta disso E enfim Para mim está sendo Um aprendizado Sabe Tete Está do lado De cada câmeras Hoje Eu cumpro um papel Acho que Importante E de contribuição Eu quero que as pessoas Entendam mais Falem mais de vôlei Que a gente tenha jogos Cada vez mais Bacanas Você Teve a sua filha Você formou uma família Você é casada com a Júlia Você assumiu isso Todo mundo vai lá Nas suas redes E vê você Com a sua filha Linda Maria Como é que foi Para o fã de vôlei Você recebeu Porque a gente está Num momento no Brasil A gente está Praticamente na idade média Então Você sofreu Algum tipo de injúria Você sofreu Algum tipo de ataque Como é que as pessoas Receberam essa notícia De você E eu queria te dizer assim A coragem que você teve De mostrar a sua família Olha Vamos começar do início Assim Quando eu descobri A minha orientação sexual Isso foi uma construção De pensamento Para que eu chegasse E falasse de forma Aberta, tranquila E como se eu estivesse Falando De um jogo De uma memória Assim Eu quando descobri Minha orientação Eu tinha 19 anos E a minha primeira coisa Foi me esconder Minha primeira reação Eu tinha medo Da reação dos meus pais Do que iam dizer E aquilo para mim Eu não tinha com quem conversar Eu não tinha pessoas Em quem me inspirar Não tinha internet A meu favor Para poder buscar E era um outro Brasil Era um outro Brasil Exatamente E quando eu começo a construir Calma aí Quem sou eu Nesse mundo O que eu quero ser Espera aí Não tem nada de errado Aqui Vamos por aqui E você vai se sentindo Cada vez mais confiante Para poder Falar Expor suas ideias E dizer para as pessoas Olha, não tem nada Não mudou nada Aqui Não importa para ninguém Com o que eu estou lá Na minha casa Sigo jogando vôlei Treinando Eu senti uma necessidade De falar para as pessoas Porque eu não tive Com quem conversar Sabe, Tete Eu não tive com quem E as redes sociais Elas estão adoecidas Mas elas também são Uma fonte de conteúdo Para as pessoas De informação Eu sei que tem muita desinformação Mas tem Você pode mostrar Para as pessoas Que estão lá Caramba, se sentindo mal Como eu me senti Quando eu tinha 19, 20 anos Você sentiu Que você encorajou Uma geração Sim Eu senti Inclusive Eu tive resposta Nas minhas redes sociais E eu não tive Nenhum medo Nem me hesitei Em nenhum momento Tiveram pessoas Eu não tive nem trabalho Eu respondi uma pessoa só Porque numa enxurrada De coisas De corrente de amor Vai ter sempre O legal, né E eu respondi um Com muito Com conversa Com diálogo Porque é assim Que você vai Quebrando Esses preconceituosos Mas eu também Tive muito medo Depois No dia A gente descobriu A gravidez No dia 28 de outubro De 2018 Eu tive medo A partir daí Eu tive medo Porque A gente está vendo O que está acontecendo No país Até hoje E a gente casou No cartório A gente oficializou Nossa família E aí Ao mesmo tempo Que eu tive medo Eu me enchi De coragem Para falar Sobre isso E para reafirmar Minha família Eu falei Agora vai ter Enxurrada Vai ter Vai ter foto Da minha família Aqui Eu nem sou tão Narcísica assim Mas vai ter Vai ter Eu acho que era O meu papel Sabe Enquanto Família homofetiva De me reafirmar E de que ninguém Sobre hipótese alguma Ia falar Alguma coisa Diferente Do que Nós éramos Uma família De duas mulheres Com uma filha Mas eu tive Receio E assim Tete Sinceramente Uma vez eu conversando Com uma amiga minha Sobre isso Ela falou assim Fabi Eu fiz terapia Muitos anos Para também Contribuir Com essa Confiança Porque não é fácil A gente estar confiante Para falar Sobre temas Onde você sabe Que as pessoas Vão Vai ter O preconceituoso Vai ter O cara Que vai achar Que você está Pecando Vai xingar E vai te ofender E tudo mais E aí Eu falei assim Cara Muita terapia Para chegar nisso Mas você tem Cem comentários legais Você tem um Que não é legal Você se apega Nesse um Eu falei Não Eu não me apego Eu não me apego Nesse um Pelo contrário Eu posto ali Eu não fico nem vendo Os comentários Para falar bem a verdade Eu posto ali Porque eu quero ser feliz Eu quero falar disso Para as pessoas E ponto final Então Eu tenho Muito orgulho Da minha família Do que a gente construiu Da minha filha Eu sempre quis ser mãe E para mim não importava Se era eu que ia gerar Se a gente ia adotar Se ia ser a Júlia Eu queria Porque a mãe Você se torna mãe E a Maria Qual a relação da Maria Tem alguma relação já Com o esporte Eu tenho que perguntar isso A intenção de dizer que não Estou mentindo Mas eu faço assim Eu jogo bolas de vôlei Espalhadas pela casa Dou várias opções De bola de vôlei Estou brincando Eu espalho bolas Brinco Mas eu tento fazer O mínimo possível De Dá uma manchete Brinca com a mamãe Ela dá uma manchete Ela deu uma Eu já fico feliz Mas já estou Para brincar de outra coisa Porque Eu quero que ela Deixar ela livre E se divertir Assim Com o esporte Minha querida Eu quero te agradecer Muito Minha gente Hoje eu falei Com uma das maiores Líberos Do mundo E ela é brasileira Conversou comigo Te amo Ai, Tepê Obrigada É uma honra Estar aqui com você Obrigada Eu não sei se eu vou Devolver não Porque está aqui Ah, então bota as duas Vai Eu quero essa foto Qual é o lado Que usem? O que você quiser Você ganhou a medalha Você bota como você quiser Gente, olha como roxo E laranja Combina Combinam Ai O pescoço está Beijos para vocês